Atenção Zona Norte, Atenção Zona Leste, Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Sul, você que está aí do outro lado, Zona Centro-Sul, estou ligado com você e você está ligado comigo, né? Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, estamos começando, mas essa 1 hora e 40 minutos de muita informação, de muita notícia e claro, da sua participação, porque o programa da comunidade só tem graça sim, só tem graça com a sua participação, então você pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Sabia que nós temos também o nosso WhatsApp 991537959? É nesse número do WhatsApp que você manda o seu recado, manda a sua foto, manda a mensagem de voz, manda também os seus vídeos. Todos os dias a gente traz um vídeo para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, principalmente aqueles vídeos das crianças que eu adoro, porque tem coisa mais pura do que criança? Não tem, não tem no mundo. São inocentes, são puras e quando dizem que gostam, gostam de verdade. Olha só, gente, hoje nós temos mais um vídeo, viu? O vídeo vem lá do Parque dos Buritis. Você que acompanhou o programa ontem viu que o Walter Frota estava de lá, fazendo transmissão ao vivo, trazendo ali a infraestrutura que estava sendo organizada, o asfalto que estava sendo colocado, um problema que já não vinha de hoje. Nós tínhamos trazido o Fred Rocha também ao vivo de lá, da Rua 7 de Maio, em março, com uma cratera que tinha bem no meio da rua. O Walter Frota foi lá no início do mês, no dia 15 de julho, ali na segunda, no finalzinho da primeira quinzena, no dia 15 de julho, acompanhar mais uma vez aquela problemática toda de infraestrutura lá no Parque dos Buritis. E ontem, adivinha só, estava a Seminf fazendo a manutenção lá da rua, jogando picho, esperando o picho secar e corrigindo aquele problema todo. E o pessoal, os moradores, os moradores já estavam lá festejando, comemorando e acompanhando todo o trabalho da prefeitura lá. E claro que teve vídeo! Você que está aí do outro lado acompanhando a gente vai ver agora mais um vídeo caprichado, feito pelo Walter Frota, ao vivo de lá, ontem. E olha, as crianças deixaram um super recado. Você que está aí do outro lado, vamos conferir juntos? Solta na tela pra mim. Juan, Lucas, Carlos, Radius, Henrique, a gente assiste o fogão agora! Eles nem foram coadidos, né? Hein, Tiago? Foram coadidos eles? Vamos lá, criançada, gravar um vídeo agora. Fizeram assim, espontaneamente? Fizeram. Porque criança, quando não quer fazer alguma coisa, sai correndo, cabuco. Criança, quando não quer fazer alguma coisa, vai logo embora, porque não tem conversa, não tem Chora Minha Negra pra criança. Muito show! Queria o nome deles. Vamos colocar de novo pra decorar o nome deles, pra mandar beijo, peixinho, coração explode pra todos eles? É Juan, Matheus, Pablo, Fernando, né? Mentira, não tem não. Vamos lá ver aqui. Juan, Lucas, Carlos, Radius, Henrique, a gente assiste o fogão agora! Ei, eu só errei! Ai, meu Deus, o meu ponto está desligado! Ah, para com isso! É, o ponto está desligado esse tempo todo! E o pior é ele batendo no Vitor, o vidro alto e claro! Vitor, eu acho um susto! Pense que ele quase quebrou o vidro agora! Olha, gente, eu acertei o Matheus, só errei o apóstolo, né? Eu só errei o apóstolo, ao invés de Lucas, eu falei Matheus. Um grande beijo pra todos vocês que estão aí lá na Rua dos Buritins, lá na Rua Sete de Maia, na comunidade dos Buritins. Um grande beijo, muito obrigada pela audiência, viu? Você que está aí acompanhando o programa da comunidade... Sim, tem a foto deles? Olha, o seu Cândido... Vamos mostrar aqui a foto, olha só, gente! Dona Glória, o Ivan, o seu Cândido, a Lidiane, o seu Cândido está ali, o Zezinho, o nome dos três ali que estão ali atrás, lembra? Está todo mundo lá acompanhando o outro e a gravação. Esse aqui com o olho claro aqui, eu não sei quem é, não. Então, assistem o programa todos os dias. Agora, olha só, seu Cândido, muita fé no senhor, viu? Porque o seu Cândido, que é esse aqui que a gente já tinha, esse aqui, olha só isso! Que show! Ele esconde o controle do refeitório pra ninguém mudar o canal. Olha só! Que fidelidade, seu Cândido, vai ganhar um beijinho, o coração explode! Olha só, olha aqui, um beijo, o peixinho, o coração explode pro seu Cândido, que eu tive o prazer de conhecer na terça-feira passada. Essa tremida foi muito fraca, viu? E no dia lá que a gente estava gravando, ele não conseguiu fazer a foto, porque ele estava ajudando a gente, estava pegando lá o material, estava pegando as telhas da Miranda Correia, os tijolos que são produzidos lá na fábrica, que fica em Iranduba, e toda a equipe estava lá participando. Dona Glória, um grande beijo pra senhora, que foi prestativa, estava lá do lado. A Lidiane também, que estava lá, que era do controle de qualidade, acompanhou a gente. Ah, que ajudou a gente na filmagem lá, do cabelo preto. Ai, meu Deus, só lembra da brincadeira lá. Ô, meu Deus do céu, que ela vai ficar famosa, inclusive, na faculdade. Ô, senhor, esqueci o nome dela, mas um grande beijo pra todos vocês que ajudaram a gente na gravação desse VT, que é mais um parceiro da rede Avancar. Você que está aí do outro lado, está na construção, fica ligado que agora você sabe que pode comprar nas telhas Miranda Correia, com o seu cartão Avancar. São telhas e blocos de concreto. Já fiz até um merchanzinho aqui lá pra Miranda Correia, hein? Um grande beijo pra todo mundo da equipe. Pense numa equipe show de bola. Um pessoal que trabalha com amor, um pessoal que trabalha com carinho, um pessoal que não reclama, e olha que faz um calor, parece que tem um céu exclusivo, tem um sol exclusivo lá pra Iranduba. Um calor de rachar e o pessoal bem humorado, com um sorriso no rosto. Pense numa equipe que trabalha com bom humor e a equipe lá da Miranda Correia. Um grande beijo pra todos vocês. Vamos lá fazer o nosso gostinho caseiro de vó? Quem tá acompanhando pelo Facebook, a Luana Lima tava ainda há pouco fazendo uma transmissão ao vivo lá pelo Facebook, né, Lu? Acabou já? Amanhã tem mais, você que acompanha aí também fica ligado no Facebook, que antes de começar agora a gente sempre faz uma transmissão. E a Luana pegou o Carlinhos, que tá ali todo na beca. Foi fazer exame de fezes hoje, né, Carlinhos? Foi fazer exame de fezes. Olha isso. Eita! Deixa pra lá. Valei-me, meu Cristo. Valei-me, deixa pra lá. Fica na tua aí, vai lá. Olha, gente, vocês... Vem logo, Bruno, acorde aqui. Vamos falar do... E aí a gente ao vivo lá fazendo a transmissão, foi o Rui que caiu de cabeça no chão, minha gente. Pronto, o restinho de cabelo que ele tinha ficou no tapete. Olha só, a gente tava fazendo pelo Facebook a transmissão ao vivo e o Carlinhos tava aqui organizando o Costinho Caseiro de Vó. E você que tá aí do outro lado sabe que pode ficar ligado no 3307-3958-3307-3952. Ô meu Deus! Junta a médica pra organizar aqui, pra participar do Agora Premiado. Agora, presta atenção. Ontem a gente conseguiu um contato com duas pessoas de dois barros e zonas diferentes e quando eu disse alô, a pessoa respondeu alô. E no outro respondeu oi. Não tem nada disso. Quando você ouvir a minha voz dizendo alô, foi isso mesmo, babou pra eles, você vai atender Costinho Caseiro de Vó. Presta atenção que é pra não perder a promoção, minha gente. Aí você vai ganhar um vale-almoço com direito a duas pessoas, tá? Então fica ligado aí porque comida de vó, hum... Só no Costinho Caseiro de Vó. São 11 horas e 11 minutinhos. Você que tá aí do outro lado sabe que pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp 991537959. Lembrando que esse número não é para o Agora Premiado. O Agora Premiado você só participa com o 3307-3951 e o 3307-3952. O nosso 991537959 é pra você que tá aí do outro lado, quer mandar seu vídeo, quer mandar sua foto, quer fazer a denúncia da comunidade, quer filmar sua rua que tá sem infraestrutura, fica ligado. Olha, ontem a gente sortiu... Ontem foi o caso que eu disse pra você, que eu disse, alô, e a pessoa respondeu de lá, alô, e oi, perdeu o bolo da vovó Tereza. Teve uma ganhadora lá do WhatsApp, que foi a promoção que a gente disse, o primeiro que mandar bolo da vovó Tereza lá no WhatsApp vai ganhar foi a Liliane do Tarumã, que mandou o primeiro WhatsApp. Só que bolo a gente tem que entregar no mesmo dia, tinha que vir buscar até as 5 horas da tarde, não veio buscar. Pra quem ficou o bolo? Mas olha, Ivanildo Nascimento. Ah, bom! Olha ali o Tiago, tem que estar a escalar. Tiago, Bruno, João. Agora, olha, eu quero mandar um recado aqui pra Sálvia Belota, que é a Nutri, do Ivan Nascimento. Ele está me explicando aqui no meu ouvido que ele só riu pra foto, ele não comeu o bolo. Ele nem estava participando da comilança lá do bolo, ele estava na Copa conversando com o Bruno, foi quando chegou. E aí eles chegaram com esse bolo e acabaram com o bolo, mas o Ivan não comeu o bolo. Apesar de o Tiago, né, estar dizendo aqui que ele comeu três fatias, mas ele não é louco de ter comido três fatias, porque essa semana é semana de pesagem. Vai ser quando a pesagem vai ser no domingo? Domingo é a pesagem de Ivan Nascimento, de Ivan Nascimento e Emir Fadu, e na sexta-feira estão os dois aqui querendo se esmurrar. Olha pra cá, adoro quando você vem de rosa, diretor. Você fica extremamente elegante, ainda mais agora quase sem barriga, sentindo frio. Você fica extremamente elegante, adoro rosa. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade. Inclusive os homens, quando vierem buscar aqui os prêmios, venham de rosa porque vocês ficam mais charmosos, tá? Fica a dica. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos lá para os destaques? Você que está acompanhando a gente, quer saber o que a gente preparou pra você? Olha, gente, infelizmente tem notícia triste hoje no programa, afinal de contas, a gente sempre traz uma notícia ou outra notícia que é de chocar, de nos deixar muito tristes, mas é porque a gente precisa alertar. E olha só esse destaque que a gente vai trazer pra você. Equipe de jornalismo da TV em Tempo é agredida por populares em frente a policiais militares. Eram dez policiais, só dois acudiram. Os outros oito ficaram olhando e não fizeram nada. A gente vai trazer esse destaque hoje no programa da comunidade. Você veio a ser no momento em que o Valfran é agredido, o nosso repórter cinematográfico. O Bruno Fonseca, que estava lá, também foi agredido. E o motorista que estava com eles no turno da noite era o Elton. E também foi agredido por populares porque eles foram cobrir um homicídio. E olha só a situação que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. Agora, a população na hora foi lá, defendeu a equipe de jornalismo, segurou a câmera, deu um apoio, deu um suporte, mas eles foram agredidos e você vai acompanhar. Tá aí os dois? Infelizmente, essas duas pessoas, que devem ser parentes do rapaz que foi morto, mas não dava o direito pra agredir a equipe de jornalismo. E a gente vai trazer esse destaque hoje aqui no programa da comunidade. Tem mais! Os destaques de política lá de Parintins. Os vereadores são absolvidos no caso da venda e compra de gasolina. E o outro é condenado por peculato. Tadeu de Souza vai trazer pra gente os detalhes desse julgamento que aconteceu em Parintins. E você que está aí do outro lado vai ficar por dentro de todas essas notícias. Tem mais! Em ano de crise, uma situação tem causado grande problema. A greve dos auditores da Receita Federal, dos fiscalizadores da Receita Federal, causam prejuízo de milhares de reais e deixam pelo menos mil. Gente, esse é o número. Pelo menos mil containers parados aqui na capital. Esse é destaque do programa da comunidade que a gente vai trazer pra você que está aí acompanhando. E tem mais! Não acaba por aí, não! Um homem que se passava por delegado e advogado é preso e apresentado pela polícia civil. Ele vai responder por estelionato e acha engraçado. Fez pose pra polícia. Tu não tá tirando foto não em fim de semana, cabra. Tu tá sendo preso e ainda faz pose achando graça. Esse é o destaque do programa da comunidade que traz também destaque de denúncia. Você que está acompanhando aí, a gente vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá da zona norte de Manaus. Moradores reclamam da falta de infraestrutura. Cerca de mil famílias convivem com a falta de água e falta de iluminação pública. Iluminação pública é essa que causa potencialmente risco de assalto. Porque onde não tem luz é onde o bandido criminoso, que quer cometer, fazer coisa errada, fazer o mal, acaba se escondendo. Com essas imagens que você está acompanhando aí, a gente diz pra você, o programa da comunidade desta quarta-feira já começou. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.